E aí se acostuma, né? Se acostuma. Vídeo todo dia, aquela coisa. Quando você fica sem vídeo, você fica totalmente perdido, né? E eu, como sou o cara das dicas e não sei o que lá, pai, eles aguardam os motociclistas, eu não me sinto à vontade de fazer outro vídeo que não seja falando de moto no canal. Então eu fico mais ou menos preso nesse conceito. E aí, de repente, talvez seja a hora de libertar esse conceito. Peraí que tá pronto aqui, filha. Só um minuto, hein? É, eu vou comer e já chamo vocês, peraí. Então vamos lá, vai. Pra vocês entenderem, por exemplo, a teoria do Bomb, pra vocês. Depois vocês vão entender o que é Bomb. Bomb foi eu que apelidei mesmo. Que é os punhetinhos do assalador, é o... Então assim, se você tem 50 anos, eu entendo. Porque você veio da época dois tempos. Então, por exemplo, dois tempos não tinha lenta, né? Então eu trabalhava-se muito pra performance. Então você parava no farol, você era obrigada a ficar... Wum, 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 pra ficar limpando, né? Então você saía também, pode pegar até as épocas do Corrida de Modipa Antiga, Os caras empurrava, né? Pra sair do bolo, o cara empurrava, dá uma puta empurrada. O cara... Wum, 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 wum. Se você tem 50 anos, eu entendo, porque perder um vício é foda. Se você tem 40, você tava na transição, beleza. Mas se você tem 35 por abaixo, eu não entendo. Porque mesmo meu pai me ensinou que, quando eu comecei a bombar a moto pra sair, que acho que é o pânico da moto apagar, né, pra ela não morrer. Ele falou, mano, o que você tá fazendo? Eu falei, não, porque daí... Ele falou, você não consegue achar o ponto, a sensibilidade na embreagem, aí vira um acelerador gradual? Aí eu... é, né? E aí depois você percebe que isso você faz rotatória, você faz uma série de coisas, mesmo pra sair de farol. Eu vejo na largada os caras... Sei lá, então eu queria saber, você... Se você... quantos bombes você dá, por exemplo, pra sair do farol? Você tá aqui no farol, né? O que você faz? Você trabalha a embreagem até o ponto, tá? Faz igual o carro. Freia a dianteira, trabalha a embreagem até o ponto, ela vai começar a vibrar a moto. É ali o ponto da saída da moto. Ali você chegou com a embreagem até ali, você começa a acelerar e ir soltando. Progressivo, suave e macio. Você sai sem precisar bombar a moto. Quando você entra numa curva, numa rotatória, que você não tem que estar acelerando, você precisa trabalhar apenas a inércia ali, você vem na embreagem num ponto, porque se a moto já tava em movimento e você não pôr o total, ela continua empurrando a moto. E você consegue fazer sem precisar ficar bombando, você só mantém o acelerador e faz. Essa é a dica do vídeo pra você. Depois eu posso mostrar isso pessoalmente pra vocês entenderem e pra ajudar. A teoria do bom, porque se eu não sei se vocês já viram, mas os feinhos são foda, velho. Então a fala tá fechada, aí começa. Claro que tem umas motos fudidas de carburador, gasolina podre, porca, lixo, aí os caras precisam ficar fazendo isso. Mas, injeção, tudo certinho, não tem necessidade de ficar fazendo. Então você vê um puta escândalo, o cara saindo e o 3-bomb é o 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 e tem o que isso, né? Porque o cara acaba com a gasolina só bombando, né? E aí um dia eu fui até no fairness, porque por exemplo, pra reduzir, se você vem e dá um uma bombadinha leve né não é o um bom né para a marcha mais gostosa mais macio é bom é uma bombada só né mas eu não só avisar todo mundo está reduzindo marcha né você vem é tipo vem do jeito que mano que é o de bom e aí meu pio feio o cara veram quando eu não lembra e aí paramos no farol e o cara foi o meu eu não aguentei né é que eu não tava com a câmera caralho e aí por isso que eu tô falando que eu tô dando meio filha da puta eu falei assim mano pra que né é por aí ela já é injeção zin se modelar 150 tal que tá acontecendo ele não é performance e falei caralho então tá bom então meu agora na reta o negócio de colocar mapa o cara se porra nenhuma ficar fazendo filtro escape se é burro você vem ó é o bota lembrage bem uma bomba mais solta entendeu que aí é performance e limpa o motor e aí fica assim então quer saber de você filho quantas bombadas você dá e se você dá para não precisa moto a injeção não tem necessidade tá pra reduzir marcha meia soladinha suficiente o ato de bom mas é o aeróbico o bumbum 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 tá bom então é isso aí vocês let's text mais um vídeo maldito mas bom que mantém a noite vive alegre e você dá uma risadinha certo félio